Olá pessoal bem-vindos ao canal Bertrand Santana vamos trazendo aqui mais um vídeo para ouvir da hoje é dia 31 de janeiro de 2024 e estamos na segunda semana aqui de vídeos para ouvir da segunda semana do mês de abril no caso esse daqui já é o meu e o sétimo vídeo hoje para lá dois quatro cinco seis é esse é o sétimo vídeo só falta mais um para encerrar essa semana aqui de a segunda semana que vai dar uma mais porque o último da primeira semana foi feito hoje também dia 31 de janeiro gente então não corre corre a voz assim já tá até roca mas vamos lá isso tudo porque minhas férias finalizam hoje hoje é o último dia de sossego e depois bora trabalhar né eu já deixei esse papel ele é um creme gente sabe que ele é tipo de caderninho aqueles pólen só que ele tem textura Zinhas aqui ó então vou colar ele como fundo background aí eu vou dar uma arredondada na pontinhas eu não vou sombrear nem nada não tá gente vou deixar assim mesmo poderia sombre a sombre a poderia sombre a massa eu não vou não rei mas simplesão esse e a simplicidade também é bonita né como não e eu não gosto de chapar minhas páginas que eu faço não antigamente até que eu fazia há algum tempinho atrás gente até que eu fazia né mas depois eu fui entrando em cursos a gente acaba se tornando um pouquinho acho que mais exigente para a gente mesmo sabe eu não sei eu sou assim pelo menos meu Deus eu não tô e aí e agora lá eu já meti o dedo ali na cola faz parte e eu adoro essa tá aqui pro gente ela já tá quase no finalzinho eu vou ter que comprar uma aqui no aqui no Brasil e tá o olho da cara né e a pequena assim a normalzinha desse estilo aqui só que 118 né de ml ela tá 56 se não me engano e tem uma que tá 71 que é do subir um novo eu tô quase comprando a do e aí e vamos ver porque ela é ótima gente essa cola é maravilhosa e ela cola tudo que é e até pecinha sabe pecinhas ela cola esse aqui gente eu vou fazer tipo estilo aqueles como que é tipo sabe aquele furinho de um chique-chique pois eu gosto porque eu tenho que vir aqui ó para ver se vai não ficar torto né o que e aí e você comer autonomy tudo bem e muito problema É, nesses vídeos de arte que eu tô fazendo, é, só vai ter mais colagem mesmo, gente, que não tenho como colocar, até dá pra fazer, só que demora pra secar, sabe? E como eu tô agilizando, é, fazer tipo, com gesso acrílico, essas coisas assim, iriam ser bem demorados, então, por este motivo, eu não estou fazendo com outros tipos de texturas, né? Enfim, deixa eu ver aqui, tá mais pro amarronado, esse, esse marrom aqui, acho que tá, tá mais pra esse marrom aqui. Eu poderia usar também, é, aquarela, mas tudo que vai, água, gente, né, que fica mais úmido, fica mais complicado pra trabalhar em vídeo, aí tem que ficar esperando a secagem pra fazer a segunda parte, e assim vai, né? Então, eu prefiro fazer algo mais simples, né, o mais simples, no caso, é a colagem mesmo. E fica bonito do mesmo jeito, eu gosto de colagem também, mas eu gosto de mexer outros tipos de mídia, no caso, né? Agora, eu vou centralizar aqui, centralizando pra ver mais ou menos, né, pra não ficar tão ok. Isso daqui que eu tô usando é uma folha de scrapbook, tá? Daquela trinta e meio por trinta e meio, não lembro a... De qual marca que é, gente, que já faz muito tempo é de ter uma viagem, muito, muito tempo mesmo que eu tenho. De material de 180 gramas, esse daqui, tá? Ela é durinha, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de... De papel mais, de gramatura mais alta, pra fazer colagem, né, assim, tipo scrap. Eu gosto de usar essas gramaturas mais altas pro álbum, que o álbum fica mais firme, no caso, né? A Taquiglu é uma cola bem sequinha, tá? Ela seca rápido. Eles chamam ela de pegajosa, gente, porque ela pega tudo mesmo, sabe? Pegajosa. É, aquelas pessoas pegajosas. Ai, ai. Bora lá, né? Vamos ser felizes. Eu seguro, porque ainda tá úmida e eu não espalhei. Quando a gente espalha com o pincel ou com o rolinho, aí ela não dança, né? Mas quando a gente passa a cola assim, é o perigo... O perigo é de minhas coisas tá tudo despencando ali, porque eu fui pegando coisa, tirando coisa. Não cai não, pelo amor de Deus, não faz estrago aqui, deixa eu terminar. Ai, ai. E vai despencando. Eu fui colocando um em cima do outro, gente. É uma pessoa que não pensa, né? Que poderia cair. Ainda mais na hora de a gente tá gravando, né? Misericórdia. O brama adesivo, me ajuda aí, meu. Ah! Ai, ainda cai. Mas porque eu tô com a unha grande. Se não tivesse... Cadê aquele troço? Pra que tem isso daqui, Bitânia? Hum? Não fica pegando tanto na mão e a gente tem, assim, uma visão, né? Tá aqui. Lentinha, né? Uma leitura. Esse é um adesivinho. Ah, esse daqui é da Pet também, gente. Como eu não gosto de deixar assim, eu não tenho moldura. Eu vou prender isso aqui assim, ó. Esse pet, ele é mais fácil de sair, ó. E aí, temos mais uma arte concluída. Essa é a penúltima aí da semana. Poderia ter algumas frasezinhas pra colocar, alguma palavrinha. Mas como eu não tenho, vai ficar assim mesmo. E assim ficou a arte. Esse daqui eu posso colocar menina leitura. Eu agradeço a presença de todos e por assistirem ao vídeo até o final. Beijoquinhas e até o nosso próximo vídeo.